Querendo-te, rongando-me entre fotos e cadernos, entre coisas, queria coisas que não puedo compreender Música Ah, gente, vou falar pra vocês hoje, num negócio bafônico que todo mundo me pediu teste Finalmente eu consegui testar e vou contar pra tu isso Que é a linha... Qual é a linha? Se qual é a linha? É a linha SOS Bomba Whey Protein de Nutrição da Salum Opus A Salum Opus tem coisas muito legais pra todos os tipos de cabelo Não focou só em louras matizadas, não focou só em moda progressiva e etc Ela tem linhas pra todo tipo de cabelo E o que que acontece? A Salum Opus me mandou esse kit aqui, que é shampoo, condicionador e báscara, que tá ali a báscara SOS Bomba Whey Protein Nutrição, Vitamina A, Cisteína e Panthenol Nutrição, Hidratação e Fortalecimento Eu classificaria esse kit aqui como um kit que não entra em cronograma capilar Porque ele é um kit que ele tem muita coisa em um só Pra acelerar o crescimento capilístico, cabelístico, capilar Aqui fala que ele é nutrição, mas ele tem componentes de vitamina, de Panthenol, de Cisteína Que tanto servem para nutrição, quanto servem para hidratação e quanto servem para... Whey Protein também, reconstrução Então ele é um kit assim, completo Você não vai usar dentro de um cronograma capilar separadinho Nutrição, reconstrução e hidratação Não, você vai procurar esse kit Se você quer dar um boom de crescimento no seu cabelo Se você quer um cabelo com crescimento saudável Com crescimento um pouco acelerado E se você quer a nutrição que os óleos vão te dar Se você quer a hidratação que vai ficar um cabelo macio Se você quer um cabelo reconstruído com vitaminas, Whey Protein e etc Eu senti isso dele, mas eu senti umas coisas que eu gostei E umas coisas que eu não gostei tanto O shampoo, embora ele seja um shampoo com sulfato Ele não desbotou muito o meu cabelo Não achei que agrediu Porque geralmente o shampoo com sulfato vai desbotar um pouco o cabelo Isso é normal Mas eu achei um shampoo muito suave Que acaba preparando o seu cabelo para entrar o condicionador e a máscara Depois do shampoo, a gente usa a máscara Que é essa aqui Deixa eu lembrar o cheirinho dele Porque eu testei várias vezes, mas tem um tempinho Nossa, que cheiro bom, gente Isso é cheiro de quê? Não sei, gente Vou identificar que cheiro é esse aqui Que agora eu não tô lembrando A máscara é altamente, altamente Altamente hidratante Eu achei uma máscara assim Que ela deu um brilho legal no cabelo Abaixou bastante os fris E depois eu usei o condicionador Que a gente usa pra finalizar, tá, gente? A ordem certa geralmente é shampoo, máscara e condicionador E veio o condicionador Que também são os mesmos ingredientes, etc Vou falar pra vocês o que eu achei Usando durante um tempo, realmente Ele acelera sim o crescimento Você não precisa fazer cronograma Se você está focando em crescimento Se você está focando em um cronograma Esse kit não vai entrar em nenhuma parte do cronograma É excelente esse kit É ele sozinho mesmo que você vai usar Fica um cabelo bem brilhoso E o crescimento acelera sim Não é uma coisa milagrosa Porque a gente não tem nada milagroso Que vai crescer 10cm no mês, não O normal é de 1 a 2cm por mês O meu, no teste que eu fiz Cresceu em torno de 1cm a mais Do que eu estou acostumada Comprovando a eficácia Essas linhas que eu mostro aqui de crescimento Todas elas aceleram mesmo Porque o meu cabelo é um cabelo Que é muito difícil de crescer Não é por conta de descoloração Não é por conta de tinta Ele sempre foi difícil de crescer Então usando esse kit Way, way não né gente Então você tem que ter Uma rotina legal Pra você usar o produto no seu cabelo Também não adianta você usar uma vez E não usar nunca mais também Que não faz diferença A coisa que eu não gostei muito Foi que o cabelo ficou muito leve Tem gente que gosta disso Mas eu gosto do meu cabelo Um pouco mais comportado e pesado O que aconteceu? Não ficou com frizz Não ficou opaco Ficou brilhoso Ficou o cabelo bonito Mas ficou um cabelo muito leve E como eu tenho um cabelo Que é muito volumoso Isso deu uma subida um pouco nele Então se você tem um cabelo Bastante volumoso Você vai ter que usar Um finalizador depois Pra você colocar o seu cabelo No lugar Ou então você vai ter que usar Secador ou babyliss Pra você modelar o seu cabelo Porque o cabelo ficou muito leve Se você tem cabelo muito fino Você vai gostar Porque o cabelo fica tão leve Tão massinho Tão massinho Que vai dar até um volume legal No seu cabelo A aplicação dele é a aplicação fácil Os produtos da Saloon Opus São produtos que agora A gente acha com mais facilidade No início não achavam Tem até lojas na minha cidade Que vende algumas linhas Da Saloon Opus Se você precisa botar Alguma coisa nesse kit Tipo a mais Ah eu quero botar pantenol Eu quero botar alguma coisa assim Eu acho que não precisa Porque ele já vem tudo Pra quem me pergunta Sobre liberado para low ou no pull O shampoo ele tem sulfato Então ele é um shampoo Que não é liberado para low ou pull Mas o restante dos itens Como a máscara e o condicionador São liberados para low ou pull Então eu vou fazer um vídeo Só explicando o que é low ou no pull Pra galera que me segue aqui Que não sabe No mais esse kit é ótimo Eu gostei muito É um kit que eu vou continuar usando Porque eu quero que meu cabelo cresça E esses produtos Eles aceleram a mais Agora se o seu cabelo cresce muito Se você usar um negócio desse aqui Filho Vai virar raposel Vai virar raposel Eu queria tanto cabelo Compridão se inscreva Se o cabelo viesse aqui Eu saí toda raposel na vida A Saloon Opus É uma marca que eu adoro Porque ela não faz testes em animais Ela tem produtos destinados Para vários tipos de cabelo Ela não se esqueceu Da gente colorida E são produtos relativamente baratos Se você é novo no canal Não esqueça de se inscrever Dá laicão aí Joião que ajuda na divulgação do canal Uhul e é ré Não esqueça de me seguir no snap Porque lá eu conto tudo Do que eu vou falar aqui antes Não esqueça de me seguir No fanpage Do blog Não esqueça de me seguir no twitter Não esqueça de me seguir no instagram Que eu falo tudo Tudo E se você quer algum vídeo específico Alguma marca Algum outro produto da Saloon Opus Que eu teste Você vai escrever aqui embaixo Para a gente discutir Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo E até a próxima Gente, até agora eu não descobri O que é o cheiro desse negócio É um cheiro muito bom Não sei explicar É cheiroso Te leva ao seu eu interior De cheiro Assim, é uma coisa Gente, espetacular Isso aqui é vicioso Fica cheirando isso aqui Três dias agora Tchau